Eu fui visitar o Minho E há na Ponte de Lima Onde o instrumento rei É o toque da concertina A paz que transmite o rio Nos arcos de Valdevez E aqueles verdes com brilho Lá na Serra do Gerê São dentro da porta aberta A fé de muito cristão E no fim há sempre festa Com a concertina na mão Oh Diana do Castelo Cidade pura e mais linda É o santuário tão belo No alto de Santa Luzia E o galo mais conhecido De Barcelos natural Um símbolo jamais esquecido Que representa Portugal Fui à cidade de Braga Cidade de muita luz Fui visitar o Salmeiro Fui visitar o Salmeiro Açaí o Bom Sul Guimarães berço da nação É o que toda a gente diz Onde nasceu Portugal Onde já fui muito feliz Eu fui visitar o Salmeiro Eu fui visitar o Minho Eu logo me apaixonei Mas que bonito cantinho Mas que bonito cantinho Confesso que até descei Muitos lugares visitei E há na Ponte de Lima Onde o instrumento rei É o toque da concertina A paz que transmite o Rio Nos arcos de Baldebês E aqueles verdes com brilho Lá na Serra do Jerez São dentro da porta aberta A fé de muito cristão E no fim há sempre festa Com a concertina na mão Oh Diana do Castelo Cidade pura e mais linda É um santuário tão belo No alto de Santa Luzia E o galo mais conhecido De Barcelos natural Um símbolo jamais esquecido Que representa Portugal Fui à cidade de Braga Cidade de muita luz Fui visitar o Salmeiro Acei o Bom Sul Guimarães berço da nação É o que toda a gente diz Onde nasceu Portugal Onde já fui muito feliz É o que toda a gente diz Onde já fui muito feliz Onde já fui muito feliz Obrigado.